Salve camaradas, eu sou Carlos César Almendra do canal Conexão Marxista e nós estamos diante de uma eleição onde de fato o voto útil pode sim decidir no primeiro turno, ou seja, o Lula vem aí oscilando entre 42% e 45%, mas o que a imprensa pouco divulga é que o que importa são os votos válidos e nos votos válidos nós temos que descontar os votos brancos e nulos, então o Lula está aí mais ou menos 1%, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, de ganhar no primeiro turno, então vou mostrar aqui duas projeções, uma onde ele não ganharia, outra ele ganharia, então digamos que o Lula tenha 44,4% dos votos, transformando em votos válidos, estou considerando aqui brancos e nulos 10%, ele teria 49,3% e eu já estou considerando aqui um 0,5% de eleitores migrando para o Lula vindo do Ciro e esse 1,8% dos nanicos, aí é onde está o PSTU, o PCB e a UP. Se a gente tirar um pouquinho aí dos votos nulos, um pouco mais de transferência do Ciro e 0,1% de PCB, UP e PSTU para o Lula, nós temos essa outra projeção onde sim o Lula ganharia no primeiro turno, portanto não é momento de vacilar, não é momento de tergiversar, não é momento de esquerdismo, porque como eu diria o velho Lênin, o esquerdismo é doença infantil do comunismo, então se os partidos pequenos na esquerda querem lançar seus candidatos, que lancem para governador, para senador, para deputados, mas para presidente nós temos que eliminar o Bolsonaro, portanto é Lula no primeiro turno. Eu mesmo nunca tinha votado em Lula no primeiro turno e pela primeira vez vou fazer isso, porque é um momento muito sério, não podemos dar chances para esse cara disputar um segundo turno, porque não podemos vacilar, não podemos tergiversar, é um momento muito sério que a gente vive aí, portanto esse cara tem que ser eliminado da presidência, ok? Então repassem para os seus camaradas esse vídeo, cobre-os, porque o vídeo vai ser curtinho, tenho desculpa porque não deu tempo de assistir, e é Lula no primeiro turno.